Em uma decisão histórica, a Suprema Corte da Índia descriminalizou nesta quinta-feira a homossexualidade no país. A discriminação por causa da orientação sexual passa a ser uma violação dos direitos fundamentais. A decisão unânime revogou uma sentença de 2013 que validava o artigo 377 do Código Penal Indiano, uma lei da era colonial que punia as relações carnais contra a ordem da natureza e criminalizava, com penas de 10 anos de prisão, as relações entre pessoas do mesmo sexo. O artigo tinha 157 anos. A decisão da Suprema Corte não pode ser contestada e é uma vitória para a comunidade LGBT no país. A Suprema Corte ouviu em julho argumentos de vários representantes da comunidade LGBT, inclusive diversas personalidades, que fizeram um apelo pela invalidação da lei. Os cinco juízes que compõem o Supremo Indiano declararam suas sentenças individualmente e concordaram de maneira unânime em anular o artigo 377, que foi colocado em prática pelos britânicos em 1861, quando a Índia ainda era colônia do Reino Unido. Em 2009, o Tribunal Superior de Nova Delhi considerou que o artigo violava outros da Constituição ao criminalizar os atos sexuais consentidos entre adultos. Porém, em 2013, a Corte Suprema voltou atrás e o validou de novo.